Eu quero partilhar com você uma oração de muito poder, de muita autoridade. Essa oração se chama 90 salve rainha. É uma oração que o próprio Espírito Santo foi me dando a compreensão. Por que ela tem tanto poder? E por que ela ocupa um lugar de destaque como a última oração da noite dentro da liturgia das horas? Que ocupa o lugar das completas como a última oração da noite. E eu pude entender que é uma oração de poder porque é uma sequência de elogios à Virgem Maria. Nós já começamos a saudar ela de rainha. Depois nós dizemos que ela é a mãe da misericórdia. Nós dizemos que ela é vida, que ela é doçura, que ela é esperança, que ela é advogada, que ela intercede no momento do nosso vale tenebroso, na hora das lágrimas. E eu vindo para cá hoje, Deus falava muito forte no meu coração. Quantas pessoas têm alcançado milagres por intermédio das 90 salve rainha? Quantas pessoas têm feito essas 99 dias? 90 salve rainha por dia e têm alcançado milagres. E quando o Espírito Santo fala ao meu coração, eu procuro muito ser obediente à voz de Deus. E Deus quer que nós gravamos agora, num CD, na presença de Jesus, essas 90 salve rainha antes da gente ir embora daqui. E daqui, das nossas vozes, pessoas do Brasil e fora do Brasil vão rezar com esses CDs, com as nossas vozes. E eu não tenho dúvida que esta vai ser uma oração de muitos milagres para muitas pessoas. Então nós vamos, você pode ficar sentado, de pé, do jeito que você quiser. Nós vamos rezar estas 90 salve rainha agora. Então nós vamos rezar junto, cada 10 salve rainha, nós vamos rezar a ejaculatória. Com Maria, em Maria, por Maria, venceremos todas as batalhas neste dia. Vamos lá então, com muita fé. Vamos então cantar uma música. E daí nós rezamos 10 salve rainha ejaculatória. Mais 10 salve rainha ejaculatória. E rapidinho a gente reza as 90. Salve rainha, mãe de misericórdia. Vida do Sul, esperança da nossa salve. A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando nestes males de lágrimas. É a poça de vogada nossa. Estes vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve rainha, mãe de misericórdia. Vida da Sua, esperança da nossa salve. A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. É a poça de vogada nossa. Estes vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve rainha, mãe da misericórdia. Vida da Sua, esperança da nossa salve. A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. É a poça de vogada nossa. Estes vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve rainha, mãe da misericórdia. Vida da Sua, esperança da nossa salve. A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a poça de vogada nossa. Estes vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve rainha, mãe da misericórdia. Vida da Sua, esperança da nossa salve. A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a poça de vogada nossa. E estes vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve rainha, mãe da misericórdia. Vida da Sua, esperança da nossa salve. A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a poça de vogada nossa. Estes vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve rainha, mãe da misericórdia. Vida da Sua, esperança da nossa salve. A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a poça de vogada nossa. Estes vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve rainha, mãe de misericórdia. Vida da Sua, esperança da nossa salve. A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a poça de vogada nossa. Estes vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve rainha, mãe de misericórdia. Vida da Sua, esperança da nossa salve. A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a poça de vogada nossa. Estes vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve rainha, mãe de misericórdia. Vida da Sua, esperança da nossa salve. A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a poça de vogada nossa. Estes vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Com Maria, em Maria, por Maria. Venceremos todas as batalhas nesse dia. Salve rainha, mãe de misericórdia. Vida da Sua, esperança da nossa salve. A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a poça de vogada nossa. Estes vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve rainha, mãe de misericórdia. Vida, doçura, esperança da nossa salve. A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando deste vale de lágrimas. E a poça de vogada nossa. Estes vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve rainha, mãe de misericórdia. Vida, doçura, esperança da nossa salve. A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a poça de vogada nossa. Estes vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve rainha, mãe da misericórdia. Vida, doçura, esperança da nossa salve. A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a poça de vogada nossa. Estes vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve rainha, mãe da misericórdia. Vida, doçura, esperança da nossa salve. A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a poça de vogada nossa. Estes vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve rainha, mãe da misericórdia. Vida, doçura, esperança da nossa salve. A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a poça de vogada nossa. Estes vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve rainha, mãe da misericórdia. Vida, doçura, esperança da nossa salve. A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a poça de vogada nossa. Estes vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve rainha, mãe da misericórdia. Vida, doçura, esperança da nossa salve. A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a poça de vogada nossa. Estes vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve rainha, mãe da misericórdia. Vida, doçura, esperança da nossa salve. A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a poça de vogada nossa. Estes vossos olhos misericordiosos a nós o veem. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve rainha, mãe da misericórdia. Vida, doçura, esperança da nossa salve. A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E a poça de vogada nossa. Estes vossos olhos misericordiosos a nós o veem. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Com Maria, em Maria, por Maria. Venceremos todas as batalhas nesse dia. Maria, tu és a vida pra mim. Minha alegria, amor e esperança. Tudo é bem. Maria, eu sei. Tu queres meu sim. Sei que tua força de amor me conquista. Me leva a ti. Maria, te dou para sempre o meu coração. Te peço, amor e não passa jamais. Contigo estarás. E antes meus passos no mundo, a tua presença será. Porta, portas do paraíso pra humanidade. Maria, te dou. Se tu queres o meu coração. Tu dás o amor que não passa jamais. Mas, se ficas aqui, iremos pelo mundo juntos. A tua presença será. Porta do paraíso pra humanidade. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Vida, loçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos e agradados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós o veem. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Vida, loçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos e agradados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós o veem. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos e agradados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós o veem. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos e agradados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós o veem. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos e agradados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós o veem. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos e agradados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós o veem. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos e agradados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós o veem. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos e agradados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós o veem. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos e agradados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós o veem. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos e agradados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós o veem. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Com Maria, em Maria, por Maria. Venceremos todas as batalhas neste dia. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos e agradados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós o veem. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos e agradados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós o veem. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos e agradados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós o veem. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos e agradados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós o veem. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos e agradados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós o veem. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos e agradados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós o veem. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos e agradados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós o veem. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos e agradados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós o veem. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos e agradados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós o veem. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos e agradados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós o veem. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Com Maria, em Maria, por Maria. Venceremos todas as batalhas neste dia. Maria de Nazaré, Maria de Nazaré, Maria de Nazaré, Maria de Nazaré. Me vejo a rezar e meu coração se põe a cantar na Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu. Para a Mãe de Jesus, a Mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu. Senhora e Mãe do Céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Vida doçora, esperança, nossa salve. A vós, bradamos degradados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós o veem. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Vida doçora, esperança, nossa salve. A vós, bradamos degradados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós o veem. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Vida doçora, esperança, nossa salve. A vós, bradamos degradados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós o veem. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Vida doçora, esperança, nossa salve. A vós, bradamos degradados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós o veem. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Vida doçora, esperança, nossa salve. A vós, bradamos degradados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós o veem. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Vida doçora, esperança, nossa salve. A vós, bradamos degradados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós o veem. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Vida doçora, esperança, nossa salve. A vós, bradamos degradados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós o veem. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Vida doçora, esperança, nossa salve. A vós, bradamos degradados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós o veem. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Vida doçora, esperança, nossa salve. A vós, bradamos degradados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós o veem. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Vida doçora, esperança, nossa salve. A vós, bradamos degradados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós o veem. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Com Maria, em Maria, por Maria, venceremos todas as batalhas neste dia. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Vida doçora, esperança, nossa salve. A vós, bradamos degradados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós o veem. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Vida, loçura, esperança, nossa salve. A vós, bradamos degradados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós o veem. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Vida, loçura, esperança, nossa salve. A vós, bradamos degradados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós o veem. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Vida, loçura, esperança, nossa salve. A vós, bradamos degradados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós o veem. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Vida, loçura, esperança, nossa salve. A vós, bradamos degradados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós o veem. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Vida, loçura, esperança, nossa salve. A vós, bradamos degradados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós o veem. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Vida, loçura, esperança, nossa salve. A vós, bradamos degradados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós o veem. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Vida, loçura, esperança, nossa salve. A vós, bradamos degradados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós o veem. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Vida, loçura, esperança, nossa salve. A vós, bradamos degradados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós o veem. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Vida, loçura, esperança, nossa salve. A vós, bradamos degradados, filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós o veem. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Com Maria, em Maria, por Maria, venceremos todas as batalhas neste dia. Cingela, doce e pura. Maria de José Mãe de Deus. A minha santa índia Ensina-nos a ver o peito mesmo em mim Olhos voltar, disparaçar E por ele construir a nova vida A nova vida Salve Rainha, Mãe da Misericórdia Vida da Sura, Esperança, Nossa Salve A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após a advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Salve Rainha, Mãe da Misericórdia Vida da Sura, Esperança, Nossa Salve A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após a advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Salve Rainha, Mãe da Misericórdia Vida da Sura, Esperança, Nossa Salve A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após a advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Salve Rainha, Mãe da Misericórdia Vida da Sura, Esperança, Nossa Salve A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após a advogada nossa E após a advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Salve Rainha, Mãe da Misericórdia Vida da Sura, Esperança, Nossa Salve A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após a advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Salve Rainha, Mãe da Misericórdia Vida da Sura, Esperança, Nossa Salve A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após a advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Salve Rainha, Mãe da Misericórdia Vida da Sura, Esperança, Nossa Salve A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após a advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Salve Rainha, Mãe da Misericórdia Vida da Sura, Esperança, Nossa Salve A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após a advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Salve Rainha, Mãe da Misericórdia Vida da Sura, Esperança, Nossa Salve A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após a advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Salve Rainha, Mãe da Misericórdia Vida da Sura, Esperança, Nossa Salve A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após a advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Com Maria, em Maria, por Maria Venceremos todas as batalhas neste dia Salve Rainha, Mãe da Misericórdia Vida da Sura, Esperança, Nossa Salve A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após a advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Salve Rainha, Mãe da Misericórdia Vida da Sura, Esperança, Nossa Salve A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após a advogada nossa E esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Salve Rainha, Mãe da Misericórdia Vida da Sura, Esperança, Nossa Salve A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após a advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Salve Rainha, Mãe da Misericórdia Vida da Sura, Esperança, Nossa Salve A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após a advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Salve Rainha, Mãe da Misericórdia Vida da Sura, Esperança, Nossa Salve A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após a advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Salve Rainha, Mãe da Misericórdia Vida da Sura, Esperança, Nossa Salve A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após a advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Salve Rainha, Mãe da Misericórdia Vida da Sura, Esperança, Nossa Salve A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após a advogada nossa E após a advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Salve Rainha, Mãe da Misericórdia Vida da Sura, Esperança, Nossa Salve A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após a advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Salve Rainha, Mãe da Misericórdia Vida da Sura, Esperança, Nossa Salve A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após a advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Salve Rainha, Mãe da Misericórdia Vida da Sura, Esperança, Nossa Salve A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas E após a advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Com Maria, em Maria, por Maria Venceremos todas as batalhas neste dia Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida do Sul e Esperança, Nossa Salve A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida do Sul e Esperança, Nossa Salve A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa E esses vossos olhos misericordiosos a nós ouveis E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida do Sul e Esperança, Nossa Salve A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa E esses vossos olhos misericordiosos a nós ouveis E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida do Sul e Esperança, Nossa Salve A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva A vós, suspiramos, gememos e choramos neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós ouveis E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Salve Rainha, Mãe da Misericórdia Vida do Sul e Esperança, Nossa Salve A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva A vós, suspiramos, gememos e choramos neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós ouveis E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Salve Rainha, Mãe da Misericórdia Vida do Sul e Esperança, Nossa Salve A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva A vós, suspiramos, gememos e choramos neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós ouveis E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Salve Rainha, Mãe da Misericórdia Vida do Sul e Esperança, Nossa Salve A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva A vós, suspiramos, gememos e choramos deste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós ouveis E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Salve Rainha, Mãe da Misericórdia Vida do Sul e Esperança, Nossa Salve A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva A vós, suspiramos, gememos e choramos neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós ouveis E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Salve Rainha, Mãe da Misericórdia Vida do Sul e Esperança, Nossa Salve A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva A vós, suspiramos, gememos e choramos neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós ouveis E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Salve Rainha, Mãe da Misericórdia Vida do Sul e Esperança, Nossa Salve A vós, Bradamos, degradados, filhos de Eva A vós, suspiramos, gememos e choramos neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós ouveis E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Com Maria, em Maria, por Maria Venceremos todas as batalhas neste dia Amém Eu quero convidar o Fredson aqui Meu cunhado, para quem não sabe Pode sentar um pouquinho Ele vai contar o testemunho Ele não vai demorar Prometo para vocês O testemunho Do fruto desta oração Vocês não tem noção O quanto esta oração Abre as portas da nossa vida Para mim É uma das orações Devocional Mais difícil de ser rezada Para mim Mais difícil Mas eu desconheço Uma oração que abre As portas mais rápido Do que 90 salve rainha Durante nove dias Então pessoal Nós, como todos Tivemos os sonhos da nossa casa própria E na minha família E na família da Fátima Interessante que nas duas famílias Existia uma dificuldade muito grande De ter casa própria Ela com sete irmãos Ao todo Eu com quatro irmãos E nenhum de nós Tinha conquistado a nossa casa própria ainda E existia essa barreira muito grande E aí a gente Foi dar um passo de fé De a gente Comprar a nossa casa Essas campanhas Que o governo tem feito Ultimamente Facilitou um pouco A gente não tinha dinheiro Para dar a entrada Nós íamos ao fundo de garantia E ia pela fé Na verdade Eu não tinha um real Mas eu tinha o fundo de garantia Guardado lá E eu falei Vou dar esse passo de fé E aí a gente começou A procurar lugares Procurar terrenos Procurar as coisas E a gente se encantou Com uma casinha lá Que estava bem a nossa cara Assim, nosso jeito E aí quando a gente Entrou em contato Com o dono da casa O preço que ele estava pedindo Estava muito além Do que aquilo Que a gente estava procurando E aí a gente Até tinha comentado Que a irmã Falou assim Irmã Nós nos apaixonamos Por uma casa É o nosso estilo Só que está muito caro Está mais ou menos 20 mil reais Acima do que a gente procura A irmã falou Você tem que ter fé Vai lá Vamos lá Ela falou assim Vamos enterrar As medalhas de Nossa Senhora Que as coisas vão acontecer E dito e feito A irmã foi lá A casa ainda estava Em processo de construção Ela jogou a medalhinha Dentro do portão Ela jogou uma medalhinha Nós não podíamos entrar Que estava cadeada Ela foi jogando as medalhinhas Assim no jardim E ela falou assim Vamos consagrar Essa casa para vocês Não foi um mês depois Uma casa anunciada Pelo preço que a gente Estava procurando E era justo naquele bairro Eu falei Fátima Olha Tem uma casa naquele bairro Que a gente está procurando Vamos lá ver Era a própria casa Que a gente tinha enterrado As medalhinhas Com 20 mil reais a menos Chegando ao alcance Que a gente estava procurando Já foi o primeiro sinal De salvação Eu falei Nossa Agora dá E eu até não compreendi O valor O cara baixou um mês Depois 20 mil reais Aí eu fui falar com o dono Ele falou Não É porque eu estou precisando Vender com urgência Então eu baixei um pouco Porque eu estou com o dinheiro Amarrado nessa casa E eu preciso vender Aí começamos a mexer Com a documentação Que é muitas É muita coisa Que a Caixa Econômica pede E a gente começou a levantar Os documentos Estava tudo encaminhando Tudo dando certo O dono da casa falou assim Ó Vocês estão pagando aluguel lá Sai Pode entrar na casa Conforme a documentação Vai rolando No dia que eles puderem me pagar Pelo menos vocês Diminui Um pouco Essa despesa de aluguel E a gente entrou na casa E as coisas foram acontecendo De repente embargou E a gente não sabia o porquê A Caixa Econômica Travou o pagamento Da 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 casa Para o dono Aí eu fui investigar Eu tinha comprado um carro Alguns anos atrás E eu E houve aquele contratinho O cara falou Ó Eu não vou transferir o carro agora Contrato até de financiamento E de documento do veículo Porque Eu estou com o nome sujo agora Eu não consigo transferir E como eu queria me livrar do carro Nós fizemos um contrato de balcão ali Eu falei Não Você vai pagando o meu nome Fez um contrato de seis meses Depois de seis meses Você transfere Passaram-se dois anos E o cara não tinha pago Um imposto do carro Não tinha pago Passou dois anos de imposto atrasado De IPVA E aí As prestações Ele pagava ali Cada 60 dias E embargou por causa disso aí Primeiro que o meu nome foi pro SPC Porque o cara não tinha pago as parcelas E segundo Porque se você tiver um dia com o governo Que é o IPVA A Caixa Econômica não libera o financiamento Aí nós fomos atrás do cara E eu já fui meio que macho pra cima dele Dizendo Pô meu Você não honrou com o meu nome Pô agora tá lá O dono da casa precisa receber Meu nome tá embargado E nisso o cara se exaltou comigo E falou assim Você é muito burro Quem manda você fazer mau negócio A partir desse instante Ele não só deixou de pagar Os documentos do carro Como ele deixou de pagar As parcelas do carro Aí começou a acumular Porque ele falou assim Esse cara precisa do nome dele Ele vai acabar pagando O documento do carro E o financiamento Nisso Eu fui recorrer A Santa Zélia Vocês conhecem a Santa Zélia? Aí eu falei assim Fui falar pra ela Zelinha Nós estamos aqui Na situação difícil Eu tô morando dentro da casa do cara Já faz quase seis meses Ele tá desesperado Pra receber O cara não quer nem me olhar na cara O cara que tá fugindo de mim Falou que eu fiz mau negócio Eu falei assim Não, então vamos fazer uma campanha de oração Pra eu sair Você vai fazer 90 salve rainhas Durante nove dias Eu falei Não irmão Eu acho que a senhora se enganou aí Deve ser nove salve rainhas Durante nove dias Não, não Não filho Foi isso que você ouviu mesmo Eu falei assim Ô Jesus Qual é o peso de ser parente De uma santa, né A senhora não pode estar falando sério 90 Ela falou 90 Eu falei Santinho do céu Como é que eu vou fazer isso? Ela falou Se vira 90 salve rainhas Durante nove dias Eu falei Misericórdia Então vamos Vamos pela fé Vamos dar esse passo de fé E começamos Eu dividia em três vezes no dia Eu fazia 30 de manhã 30 à tarde 30 à noite Porque olha Eu vou falar pra você É uma luta Você Sabe o que acontecia? Eu principalmente Eu viajo Eu começava a viajar E rezar E eu me perdi Aí eu tinha medo De ficar em déficit Devendo pra nossa senhora E começava tudo zero de novo Tinha dia que dava 120 Salve rainha Porque eu falei Ah não Já que eu me perdi Eu vou começar do zero E fui Firme O que que aconteceu? Antes dos nove dias A polícia Prendeu o carro Então a polícia Prendendo o carro Só que tava no meu nome Somente eu podia tirar Não tinha outro jeito Ele não podia tirar o carro Como o carro tava no meu nome Aí a coisa mudou de lado Aí o que que aconteceu? Eu fui lá Paguei a multa do carro Por tirar E o cara veio começar A me procurar Porque tirei o carro de lá E guardei Falei Agora Inverteu a situação Olha o que que fez A minha campanha de fé Na Nossa Senhora Inverteu a situação Aí ele que veio Me procurar desesperado Senão ele ia ficar sem o carro dele Eu falei assim Não, não A hora que você transferir A hora que você me pagar A hora que você colocar Isso em dia Aí você pega o seu carro de volta Como eu paguei aquela situação Né? Acabei pagando A despesa pra tirar o carro de lá E o nome limpou A casa foi paga pelo dono E tudo deu certo E ele pagou o financiamento do carro inteiro E só foi pegar o carro Depois que terminou o financiamento O carro ficou mais um ano e meio guardado Ele sem carro Quando terminou Que a gente acabou entregando E se livrando dessa maldição Na nossa vida Mas o mais importante Foi a novena Depois que a gente fez a novena Das 90 salve rainhas Abriu-se os grilhões Quebrou as muralhas Tudo que veio contra nós Caiu por terra E as coisas aconteceram E nós estamos com a nossa casa hoje E eu falo assim pra irmã Que nem sabe Em nome de Jesus Eu fiz um financiamento em 15 anos E nós só faz 3 anos Que a gente tá pagando a casa Já conseguimos pagar 50% da casa Em 8 anos A minha casa vai ficar quitada Em nome de Jesus Tudo fruto dessa oração Amém? Glória a Deus Então vamos Cadê o ministro? Vamos ficar tão ajoelhados Jesus vai sair do nosso meio Você que rezou as 90 salve rainha hoje E quiser continuar mais 8 dias Já tem um dia garantido, né? E eu nunca rezei essas 90 salve rainha com o povo Quantos anos eu prego Mas hoje quando eu tava vindo De presidente prudente Deus me pediu isso E eu não podia sair daqui Sem não fazer o que Deus me pediu Vocês vão começar a prestar atenção Quem ficou aqui Quem ficou aqui O que vai acontecer na tua vida A partir de hoje Mesmo que você não rezar mais as 90 salve rainha Você vai ficar atento Porque Eu tenho um testemunho muito forte Do André, meu afiliado Que tá participando do CD do Rosário Vai ser 16 anos de casado 17 Sem conseguir comprar uma casa própria Depois que ele gravou o Rosário comigo Com o Adriano Não só ele comprou a casa dele Como a vida dele desenrolou inteirinha Vocês que ficaram aqui nessa noite Vocês atenderam o pedido de Nossa Senhora Por que que tem fruto? Por que que eu pedi pra Jesus ficar? Porque essa oração foi feita na presença dele Vocês vão ver o que vai acontecer na vida de vocês A partir de hoje Enquanto eu rezava O Senhor me mostrava A vida de quem ficou aqui Vai ser desenrolada inteirinha Vocês vão testemunhar isso Pra glória de Deus Pra glória de Deus Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo Diviníssimo Senhor Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo Diviníssimo Senhor Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo Diviníssimo Senhor Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Amém